Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar comprar a Red Sky falando com o dono dela aqui desse vídeo Então antes de começar esse vídeo, velho, eu vou pedir pra vocês assistirem até o final porque tá muito da hora Véi, fica até o final porque deu ruim, mano, o dono ficou bravo comigo Lembrando que hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo, então por isso que eu chamei ele pra cá Até porque eu não sabia que ele trabalhava em domingo Então é isso, antes de começar esse vídeo aqui eu já vou pedir pra vocês deixarem muito like, se inscreverem no canal Lembrando que hoje também tem vídeo às 6 horas, todos os dias vai ter um shorts às 6 horas Galera, pra quem não sabe shorts, é um vídeo de 50 segundos bem engraçado que eu espero que vocês curtam E é isso, gente, bora que bora pro vídeo que tá muito engraçado isso aqui Comenta o que você acha desse vídeo aqui, porque mano, foi louco Nossa, fiquei até com medo, velho, tão bravo que ele ficou Eu fiquei morrendo de medo que eu até chorei no vídeo, galera, o tanto que eu chorei, velho Falar pra vocês Então é isso, bora que bora pro vídeo, lembrando que daqui a pouco tem live Eu espero vocês na live também, 1h30 da tarde, beleza? Vídeo de todos os dias, meio dia e meia E é isso, gente, só lembrando que tá tendo maratona do Riggsão de chegar sem carta ao final do ano Salvezão pro Bruno e salvezão pro Matheus E também salve pro, quem era mesmo? Pro Fire alguma coisa Fire, acho que é Fire OPS Que divulgou o canal, então muito obrigado por ter divulgado E é isso, gente, bora que bora pro vídeo, é nóis, valeu, falou e bora Bora, galera, o bopo tá me ligando, o bopo tá me ligando Alô? Oi Então, tenho que conversar sério contigo aqui agora Tiga Cadê você aqui no live? Vem cá Quero que você olhe pra mim aqui pra gente conversar Não, não, Riggs Se for sério, você me fala o que que é Se não for sério, você me avisa também É sério, o que que é? Não, é mais ou menos, não sei se é sério Vai que é sério O que 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 é? Então, é que tipo assim Ao longo dos tempos aqui na Red Sky, né Tipo, eu gosto muito da Red Sky Amo, nossa, adoro a Red Sky e tal Né Não Cê sabe, né Que eu gosto da Red Sky Sim Cê sabe? Sim Sabe mesmo? Então tá Então, aí tipo assim Eu queria ver, tá ligado? Não só contigo Porque tipo assim Tem que ver Com o Azarim também Pra eu comprar a Red Sky, tá ligado? Rigg, quando cê fala que uma coisa é séria, velho Eu acho que cê tá falando uma coisa realmente séria, tá ligado? Eu paro lá no meu trabalho E eu venho aqui Te atender Porque eu acho que é sério Cê vai me falar um bug Que cê vai me falar de alguma coisa que tá acontecendo Aí cê me vem com essa, Rigg Não, 20k de reais É sério, eu compro Beleza, Rigg Ó, pra galera exe do vídeo do Rigg Ele não vai comprar a Red Sky, não Porque ele não tem dinheiro E porque a Red Sky não tá à venda Um abraço a vocês todos aí Se inscrevam na minha Mano Então, galera Tipo assim Eu acho que ninguém me quer pra dona, velho Porque sério, mano Tipo assim Não sei porque a galera não quer me pra botar de dona, tá ligado? Tipo, sei lá Eu sei lá, tá ligado? Mano, o cara ficou brabão O Master da Red Sky ficou muito brabo Mano, foi muito engraçado Ele só mandou eu tomar no zóio, velho E é por isso que não é ninguém pra ir seguir ele lá, tá galera? Ninguém segue ele Até que ele me peça desculpa, mano E é isso, velho Antes de mais nada, deixa o like Vou tentar jogar algumas partidas aqui Pra ver se a gente consegue ganhar Mano, botei alguns inscritos aqui Mano, ó Não fui eu que pedi pra flodar, tá rapaziada? Vocês podem ver aqui que não fui eu Não fui eu que pedi pra flodar, tá ligado? Os caras que tão flodando aí Porque quer mesmo A galera quer eu de dono Então, mano Aceita, velho Aceita que tem que me pôr de massa aí Pra poder melhorar o servidor Mano, vai dar muito ruim isso aqui Eu vou tomar ban, velho Juro Mano, imagina eu tomo ban Tipo, agora, tá ligado? Só pra ver o que acontece É, galera Não deu muito certo, não Tentar comprar Red Sky, velho Véi, eu só queria comprar Red Sky, mano Ó, vocês viram como é que eu fui tratado, né, galera? Achei muito falta de humildade do Volpe, mano É, falta de consideração Porque, mano Eu só queria Eu só perguntei Por que, galera? Por que que me xingaram? Comentem aí o que vocês acharam Da atitude do voo Eu achei muito mal Vou esperar meu pedido de desculpas, entendeu? Mas é isso, mano Galera, tirando aqui a ideia de, tipo Mano, tá ligado? É óbvio que eu não ia conseguir comprar Eu fiz esse vídeo aqui mais pra ver a reação mesmo do Volpe Que é um dos donos da Red Sky E, mano, deu no que deu, tá ligado? Eu fui xingado Mas é isso, não tem problema Dá aquela ideia do bucho, só Dói nada Ó, vamos ver aqui se ele Ele vai querer vir aqui no meio? Deixa eu ver Acho que não, velho Vou tentar ir nele, então, mano Vou tentar ir nele aqui Vamos ver se a gente consegue, ó Opa, beleza Tá, faz a pontezinha Uh, toma Toma, aí já tomou Ih, já Eita, aqui eu tô sabendo legal Mas beleza Ele vai vir atrás de mim, provavelmente Tá, beleza Tá, ele veio parar aqui Beleza, ok Aqui, acho que dá pra levar ele Hum, foi Tá, mas já era Morri Hum, morri Morri, morri Beleza, beleza Ok, não Não, morri não Morri não Fica tranquilo Aê, pô Aqui é pro player Tá, ele vai vir aqui de mim De boa De boa, tranquilo Vai tomar só uma Toma Ai, ferrou Tá, agora ferrou Toma Não Não, eu tô ferrado Sai fora Sai Sai daqui Sai Ô, vamos conversar, velho Ô, vamos conversar, mano Você não vai passar aqui, meu filho Não vai Não vai passar aqui, não Ferrou Agora ferrou Sai fora Sai 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 daqui Sai Ah, mano Ali não valeu Rapaziada Ele usou o kit Ele tava com machadinho Não valeu, mano Vamos nessa aqui agora Que vai dar tudo certo Eu confio que eu ganho Eu confio que eu ganho Essa aqui e todas Porque daí Vou ficar muito bom, velho Mas é isso Bora aqui pro meio Vai se ferra Tchau 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 Tchau